Olha o que me aconteceu, achei alguém eco ou eu A gente tentei de assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se caga sem ser atendida, a gente usa a cama só pra se É o L Beats, no toque do som, no toque do som Ele não me ama mas eu gosto assim, a gente se caga sem ser atendida A gente usa a cama só pra se usar, sem amar Lança mais uma de fita É o L Beats, no toque do som, no toque do som Olha o que me aconteceu, achei alguém eco ou eu A gente tentei de assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se caga sem ser atendida, a gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim, ele não me ama mas eu gosto assim A gente se caga sem ser atendida, a gente usa a cama só pra se usar, sem amar Lança mais uma de fita É o L Beats, no toque do som, no toque do som É o L Beats, no toque do som, no toque do som O L Beats Governo Snategor